Três pessoas ficaram feridas no acidente na BR-259. Foi no KM-144, no bairro Recanto dos Sonhos, saída para São Vítor. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e sinalizou o trecho paralisando um dos sentidos. Olha lá a pancada lá, ó. Um dos condutores iniciou a manobra para entrar no pátio de uma fábrica de laticínios. E aí, segundo a Polícia Militar, ele não percebeu a aproximação por trás de um carro e foi atingido na lateral. Aí, olha, os dois saíram da pista e desgovernado, né, um dos veículos recorreu cerca de 150 metros, né, invadindo o canteiro até derrubar uma placa de sinalização, olha lá. Mãe e filha ocupantes de um dos veículos sofreram escoriações leves e dispensaram atendimento médico, né, ficaram só com um susto aí, ó. O condutor do outro carro foi socorrido para o hospital municipal. É, também é um trecho que, de vez ou outra, nós estamos contando de acidente ali, né. Eu tenho um amigo que sofreu um acidente gravíssimo de moto ali, né, ele mora lá em São Vítor. Foi colido por um caminhão ali, né, pegou na lateral. É, tem uma rotatória lá, né, a pessoa tem que prestar atenção, diminuir velocidade. E logo ali à frente, né, a equipe tá aqui pra lá, depois, né, do laticínio, tem um posto da polícia, né. É, aí vem com velocidade excessiva, não sei se é o caso aí, né, mas eu conheço o trecho lá. É a perícia que vai dizer o que aconteceu aí. Ah, o sujeito deu sinalização pra entrar esquerda ou direita? Olha, quem vem atrás tem que reduzir, gente. Nossa, a gente tem umas competições no trânsito também que ninguém aguenta, né. Ah, meu carro é melhor, eu passo mesmo, eu vou, quer ver? É, vai, aí.